E fala galera do Cloth Meeple, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, coisa nova saindo aí de Dragon Ball SH Figuarts, se você curte Dragon Ball já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, vai receber sempre notificações na nossa coleção de SH Figuarts de Dragon Ball, tá? Nós vamos ter um evento aí, em breve, Dragon Ball FighterZ, Battle of Battle, um negócio assim se não me engano, então a Tamachi vai apresentar novas SH Figuarts de Dragon Ball, então saiu aqui meio que, pô foi bem bacana, saiu aquele menu do jogo do Dragon Ball FighterZ, e nele a gente tem vários, praticamente não toda a coleção foi mostrada, mas pelo menos os itens que estão nos corpos 2.0, tá? Então nós temos o Messi Kami, o Vegito, o Goku Super Saiyajin, o Full Power, o Vegito, o Extinto Superior, o Goku Extinto Superior, e por aí vai. Porém temos aqui, ao todo, 7 personagens novos, né? Sendo que 6 estão apresentando no formato anime, no traço anime, e 1 está no traço, já como protótipo de action figure, tá? É, pelo que, assim, é o que tá, pelo que tá mostrando aqui, mas eu vou deixar ele pro final. Bom, então vai ser apresentado, então possivelmente vão apresentar aí o Goku, Kid Goku Saga GT, A Videl com o cabelo cortado, possivelmente vai ter o cabelinho dela grande, também tem que ter, porque senão vai lançar duas Videl. É, Kid Buu, que é um dos itens que galera pede muito, Janemba, a segunda forma dele, né? Que tem a espada e tudo, caraca, vai ser foda. A Kefla, né? A Kefla, se não me engano, é a fusão, né? Das duas Saiyajins, a do Universo 6. A Kefla é a Broly feminina, né? A mulher do Broly. É, Baby Vegeta, mas não é o Great Ape, não. Não é a versão Osaru, não. É a última transformação dele. Caraca, velho, eu tenho um vídeo que vai sair em breve de Figures Queremos, da linha SH Figures, tá? Vai sair na próxima semana, ou então vou adiantar ele pra já sair em breve. Cara, Baby Vegeta e o Kid Goku já é o passo pra gente ter o Goku Super Saiyajin 4. Acredito muito nele no Goku Super Saiyajin 4 no ano que vem. Então a gente vai vir o Kid Goku, depois possivelmente o Kid Goku e as transformações, Saiyajin, depois o outro Kid Goku, o Saiyajin 3, o Goku GT no início ali também, versão base e Saiyajin, né? E também depois Saiyajin 4. Super ansioso por isso. E o que já tem protótipo, pelo que eu tô vendo aqui, é um personagem de filme, que é o Cooler. Full Power, né? Que ele é todo fortão e com o rosto, com a máscara, né? Com a armadura, né? Cara, que foda. E a gente sabe que pode sair um novo filme de Dragon Ball aí, que talvez o Cooler seja um dos vilões do filme, né? Então nós temos aí Kid Goku, Saga GT, Videl, Kid Buu, Baby Vegeta, Janemba Segunda Forma, Kefla e Broly Full Power. E aí? Eu acho que vão mostrar eles, tá? Não tem como escapar. Vão mostrar essas sete peças aí com todas, sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. Vão mostrar com toda certeza. E além disso, também foi apresentado o protótipo do Goku, Yadrat, SH Figurts, né? Ele, depois que ele chega na... depois que ele enfrenta o Freeze, ele passa... ele acaba perdido no espaço, para em um planeta. E ali que ele aprende a técnica do teletransporte. Dá pra ver aqui que o cabelo dele não é aquele cabelo platinado. Platinado não é metalizado, né? Com a cor metalizada, né? É um cabelo fosco, né? No mesmo tom do Awakening, do Majin Vegeta, do Super Vegeta e por aí vai. Só que é o design do cabelo do Sayajin Blue, né? Sim, do Sayajin Blue. Tem gente que reclamou, tem gente que gostou. Então, porra, essa figura era uma das que eram mais pedidas quando iniciou a coleção. Muita gente pedia muito essa figura. E tá aí, né? Primeiro lançamento, o Son Goku. Ainda sem dar de lançamento, nem nenhuma informação a mais. Mas já estão preparando o evento aí, vai sair coisa nova. E aí, o que você espera sobre esse evento? SH Figurts, Dragon Ball Z Fighters. Que vai... tá pra acontecer aí, deve ser esse final de semana, né? Então, acompanha aqui o canal pra gente ter várias informações e novidades pra você ficar por dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva se você não é inscrito. Fui!